Eu estou atrapalhando as pessoas, as pessoas, e o que mais a gente fica com a paz. Eu vou atrapalhar. E eu vou atrapalhar também, né? Isso significa que é a proteção do mundo. Eu não, gente. Como significa? Mas eu não sei que é a gente de mundo. A todo mundo. Obrigado.